O impeachment como pauta, sem nenhum motivo, e que atravessou meses em busca de alguma razão que o justificasse, é um golpe. E isso é que se chama de golpe, é quando você solapa um bem de direito, que é o resultado das urnas, e por motivos expulsos, dizendo que é pela pátria, impõe o seu poder. Você sabia que 40 dos 65 deputados que estão na comissão do impeachment da Dilma estão sendo investigados pela Operação Lava Jato? Quem é corrupto? Vamos tirar, todos. Mas pra que a corrupção seja combatida, é necessário que haja uma verdadeira... Nossa, eu não sou política. Por isso a gente precisa pedir pelas reformas políticas, que vão atingir a todos os partidos, todos os políticos, onde a gente pode realmente mudar a situação e não continuar esse troca-troca de sempre que não muda nada. Eu sou a favor da mudança, eu sou contra a intervenção militar, eu sou a favor do povo. Não sejam enganados, isso que tá pra vir, ou que querem fazer vir, não é o nosso futuro, não pode ser o nosso futuro. Ser contra o golpe, é ser contra o impeachment. Eu falo porque já vivi. Golpe. Nunca mais. Eu vou fazer vir, não. Não pode ser nelejo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto